Aconteceu nesta manhã de segunda-feira o Fórum Empresarial de Lauro de Freitas. O fórum contou com a presença de diversos empresários do município, além da Associação Comercial e secretários representantes. A questão da Associação Comercial está junto com um órgão como o da Prefeitura, como os secretários que têm vários projetos, onde vai, através desses projetos, alcançar não só a população, mas também vai alcançar os empresários, que o nosso foco são os empresários, a nossa área da Associação não busca questões políticas, mas busca questões empresariais. Então, toda a dificuldade que os empresários têm tido durante todos esses anos em Lauro de Freitas, algumas associações até tentaram, mas não tiveram êxito à altura da necessidade dos empresários, a gente quer alcançar esses pontos que ficaram abertos. A ideia de se trazer o projeto de empreender para dentro da Associação Comercial de Lauro de Freitas é no sentido de fortalecer os jambos de atividades que serão filiados à Associação. Ou seja, tentar fazer com que o pessoal de comércio atue de forma conjunta, visando profissionalizar, fazer compras conjuntas, vendas conjuntas, para que com isso o segmento do comércio seja mais competitivo, consiga vender com o melhor preço e atender às necessidades da população do município. Além de destacar a importância do fórum, o secretário de Planejamento, Mauro Cardim, aproveitou para falar sobre as projeções para o futuro do município. A importância de um fórum desse é a aproximação que a Prefeitura hoje inicia ao empresariado da cidade para que a gente possa ouvir as demandas dos empresários, para que a gente possa estreitar as nossas relações com os empresários da cidade e com isso desenvolver o crescimento na cidade de Lauro de Freitas. Nós estamos, de fato, recebendo grandes investimentos do governo do estado, do governo federal e do próprio município na cidade de Lauro de Freitas. Nós estamos recebendo o metrô, com isso muitas coisas da cidade vão mudar em relação à mobilidade da cidade, porque virão novos investimentos em viadutos, passarelas e outros modais de transporte. Nós estamos recebendo um shopping center, com isso nós temos que estar muito atento para revitalizar o centro histórico da cidade, que são vetores que sempre alimentaram a economia do município. Com isso nós queremos, sim, apresentar também um grande projeto para desenvolvimento daquela região do centro histórico da cidade. Isso em breve tempo, a partir até 2018, nós já queremos estar com esses modais já implantados na cidade. Além do hospital metropolitano, da via metropolitana, que com a via, aquela região, ela vai ser desenvolvida, está chegando no hospital metropolitano nessa via, e com certeza o entorno desses empreendimentos novos que irão surgir na cidade, isso vai acatar no desenvolvimento socioeconômico da cidade de Lauro de Freitas. Também presente o secretário de Trabalho, Renda, Esporte e Lazer, Wilson Souza, destacou o gerenciamento dos postos de trabalho. Essa questão da intermediação é importante porque você discute e assume para o município a responsabilidade do gerenciamento dos postos de trabalho. O município registrou no Caged de 2015 139 mil postos de trabalho. Nós não temos um público na população economicamente ativa nem próximo de 110 mil, ou seja, há uma quantidade de ofertas de vaga muito superior à população que deveria ser empregada no município, e mesmo assim o município ainda padece com o percentual elevado de desempregados e desempregadas. O que o governo se dispõe é de fazer esse diálogo direto com os diversos setores do empresariado na cidade para que a gente tanto possa contribuir com a qualificação profissional como a intermediação dessa mão de obra. Primeiro, para que as empresas locais, elas contratem os munícipes. E segundo, que elas contratem bons munícipes, porque também uma preocupação nossa não é só na questão do emprego, mas também na qualidade do emprego e a diminuição dessa rotatividade que hoje é bastante expressiva para o nosso município. Destaque no fórum, o setor noroeste da cidade receberá um novo bairro, planejado, levando novos empreendimentos à região. A gente está tendo uma grande oportunidade de que com esse novo vetor noroeste, a gente consiga, com os novos empreendimentos que estão chegando, a gente conseguir ordenar isso de uma forma planejada. O próprio empreendimento do bairro novo, ele já é um empreendimento que encontra-se em fase de licenciamento dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e ele já vai estar ordenando uma grande faixa de terra do município. E isso induz que os próximos empreendimentos que cheguem e com a revisão do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, a gente consiga essa porção territorial, promover todo um ordenamento do município em que os empreendimentos cheguem e não deteriorem o território do município. Esse é o grande desafio para a gente. Então, como a gente já tem empreendimentos que são indutores, a via metropolitana, o hospital, o bairro novo, esses empreendimentos vão induzir os próximos empreendimentos que chegarem no município, naquela faixa territorial, eles venham também planejados e passem por nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e que isso seja avaliado tecnicamente e a sua implantação se dê de uma forma ordenada. Então, isso é o que a gente está promovendo para a faixa territorial do município que nós ainda temos disponível. Esse é o nosso anseio, que Lauro de Freitas cresça de uma forma sustentável e ordenada.